Igor pede o conselho pra lhe dar com a fama ao Leandro Rassun. Pô, e quem não conhece o Leandro Rassun tá errado, né? Cara, as minhas filhas, elas têm 8 e 10. Como é que ele começa? O corte? Cara, as minhas filhas, elas têm 8 e 10. E eu tô vivendo um desafio que talvez você tenha tido também com a Pietra. Que é o seguinte, cara. Cara, eu tô precisando, elas estão na idade e tá surgindo a necessidade de mostrar pra elas que a nossa vida que a gente tem não é a vida que todo mundo tem. Sim. Outro dia, outro dia eu até, isso daí me pegou porque a gente conversou depois e tal, e aparentemente elas entenderam. Pô, eu vi a minha filha xingando, daquele jeito de criança, mas xingando um amiguinho de pobre. Eu fiquei, caralho, cara. Como é que eu não vi isso chegando? Porque assim, é um desafio a gente mostrar pros filhos que o mundo real não é o mundo que a gente vive, cara. A Pietra pegou, passou por isso? A gente veio falando no carro um pouco sobre isso, né? É, passei, passei, lógico que passei. Porque minha filha quando era muito pequena, igual que a Pietra nasceu, eu e a Karina a gente morava num apartamento em Niterói. Que era, às vezes eu tive que tirar minha filha do berço que tava tendo tiroteio no morro em frente. Pô, mas aí, tipo, isso é foda. Qualquer lugar que você morar aqui, tu pode morar no melhor lugar de Niterói, e tu pode morar no pior lugar de Niterói, que vai ser perto de uma comunidade, e que você vai ouvir tiro. Tipo, pô, ó, se liga, amanhã, depois de amanhã, vai ser a primeira vez, desde que o Giovana se mudou pra cá, que o pai dela vai vir aqui, tá ligado? Pá. E, mano, eles têm muito receio, porque, pô, a mãe dela é suave, mas o pai dela tem muito receio com o bagulho de, pô, Rio de Janeiro, 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 tal, 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 por muito do que ele vê na TV. E, cara, não é muito difícil ela escutar tiro enquanto ele tiver no apartamento de Giovana. E Giovana mora num lugar que é maravilhoso, entendeu? Que, porra, ela faz tudo a pé, sozinha, foda-se. Mas é tudo muito próximo, entendeu, mano? É tudo muito próximo. Houve tiro aí? Pô, já ouvi várias vezes. E eu moro num lugar maravilhoso. Faço tudo a pé aqui, não deixo de andar com nada que eu queira estar andando na rua por medo, nada. Nunca deixei de fazer nada. Amo onde eu moro, mas às vezes escuta, velho. Tipo, não é maneiro falar isso, não. Não tô falando o que é, mas, infelizmente, é comum, mano. É a realidade que é muito próxima, entendeu? Sabe, morava ali no Beltrão e tinha tiroteio no burro em frente. Eu via agachar, tirava minha filha do berço, ficava deitado com ela no chão, com medo de entrar bala pela vidraça. Mas a minha filha era muito pequena, ela não lembra. Minha mulher empurrava o cara que queria cortar a luz lá de casa, dizendo assim, eu tô com uma filha pequena, não corta. Já chegaram a cortar, a gente ficar com isopor, com gelo, com a comida dela. Eu dividindo um miojo com a minha mulher. Olha aí. Mas ela não lembra. Quando ela começou a lembrar, ela já podia comprar uma Barbie, ela já podia viajar... Mesma coisa lá em casa. Pra ali, pra cá e tal, não sei o quê. E aí, há pouco tempo, eu vi uma coisa que viralizou na internet. O Denzel Washington agora virou quase que um coach motivacional, né? Mais do que ator, ele virou um coach, né? Ele virou uma referência... Tem o risco bastante, Denzel Washington. É, ele é um cara genial, assim e tal. Eu acho ele brilhante como ator. E ele falou uma coisa outro dia que eu achei muito interessante. Que ele falou isso assim... Tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes... A famosa frase, né? Criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Criam tempos difíceis. Que criam tempos difíceis. E isso é uma grande verdade. E aos poucos, você vai conseguir mostrar pra tua filha, e ela mesma vai entender que ela tem uma condição bacana, mas vai ter gente que vai ter uma condição melhor do que ela. E ela vai chegar em casa e vai sentir que essa pessoa foi preconceituosa com ela. Aí você vai falar assim, você foi preconceituosa com essa daqui. Você entendeu o que aquela pessoa sentiu? Quando se disse que ela era pobre? Aí, isso vai começar a despertar. Quando a gente tem uma educação, quando a gente dá uma educação boa, eu tenho certeza que você dá uma educação boa para os teus filhos, uma hora, isso vai começar a aparecer. E o mais importante é você saber dizer não. Não. Isso você não vai ter agora. Porque o não dói pra gente que é pai. Por exemplo, quando a gente não teve, e a gente pode dar, mas é muito importante que você diga assim, agora não. Olha aí. Me faça entender que você merece. Porque senão fica tudo muito fácil, Igor. Se não é isso, pai, eu quero... Eu me lembro de uma situação que eu vivi, logo que as coisas começaram a melhorar, e eu levei minha filha para Nova York pela primeira vez. Tinha uma época que chamava uma boneca chamada... Baby Alive? Não, não sei o quê. Era uma loja que a boneca se vestia, a boneca igual a criança, vendia a roupa da criança, a roupa da boneca. Eu esqueci agora o nome dessa boneca. Faz tempo? Faz. Minha filha tinha 5, 6 anos de idade. Ah, eu não sei. É, era uma... Eu esqueci, não... Eu vou lembrar daqui a pouco dessa boneca que eu era. Que ela parecia se escolher, cor do cabelo igual da tua filha, cor de pele, cor dos olhos, a roupa você comprava igual. Tinha boneca, inclusive, que vendia cadeirante, se a criança fosse cadeirante, de óculos, se a criança usasse óculos e tudo mais. E eu entrei nessa loja com a minha filha, graças a Deus as coisas estavam indo bem já. Eu comprei tudo para a minha filha da boneca. Tudo. Comprei a roupa igual. Comprei várias roupas para a boneca. Comprei a roupa para ela igual. Caralho, deixou a filha Hulk, filho. Vambora. Porra toda, vambora, caralho. Não sei o quê, os acessórios e tal. Fomos para o hotel e uma das coisas era uma camisola. Parecia uma camisola de época, assim, meio, sabe, meio vitoriana, assim, uma camisola... E a minha filha dormiu com aquela camisola. No dia seguinte, ela tirou a camisola para a gente sair para passear, largou em cima da cama de qualquer jeito, a moça que veio pegar os lençórios para limpar, levou com roupa, com tudo. Minha filha... Pai, a moça pegou a minha camisola e jogou fora e tal. Aí eu, o pai, que não queria ver minha filha, eu falei assim, a gente vai na loja comprar outra. A minha mulher falou assim, não, você não vai comprar outra. Você tinha que ter que tomar cuidado com a sua camisola. Perdeu a camisola. Você tem que entender que a gente tem cuidado com o que a gente tem. Que nada vem fácil. Olha aí. Olha aí. Porque, diferente de mim, a minha mulher teve uma infância muito difícil. A minha sogra trabalhava na Mesbla. Posso falar porque não existe mais a marca aqui. E a primeira barba da minha mulher não tinha um braço, porque os funcionários da Mesbla podiam comprar mais barato as bonecas que vinham com defeito. Então, a minha mulher, minha mulher, ela nunca teve um brinquedo na infância dela que não tivesse um defeito. Porque a minha sogra não podia comprar. Então, ela falou assim, você tem uma barba nova que se abriu a caixa? Agradeça. Sua mãe nunca teve. Eu fui feliz. Eu virei uma mulher melhor. Então, a gente, aos poucos, a minha mulher foi me ensinando a ser pai. Por isso que eu falei assim, minha mulher me ensinou a ser homem, ser pai. E a minha filha me ensinou a ser pai também. A aprender a dizer não com uma dor no coração tremenda. Como agora, a minha filha chegou para mim e falou assim, pai, vocês estão se mudando para Miami, mas eu vou ficar em Orlando porque eu fui promovida, porque eu preciso ficar aqui. Por mais que eu queira ir para Miami, mas eu, profissionalmente, eu preciso crescer e ficar aqui. Isso é porque eu criei uma mulher que hoje só me dá orgulho. Eu olhei para a minha mulher e falei assim, fizemos um bom trabalho como pai e mãe. Não acertamos sempre. Vamos errar. Vamos querer abraçar. Não vamos querer que chore. A gente vai querer, vem cá, deixa que o papai te proteja. A gente vai querer isso o resto da nossa vida. Minha filha vai fazer 24 anos, é uma mulher. Eu vou querer isso o resto da vida. Ela terminou o namoro com um garoto que eu estava falando do Cargói. Eu até hoje estou vivo do garoto, que eu gostava do menino. Ela terminou o namoro, ela já está em outro, já namorou outro e tudo mais, e ainda estou assim, pô, é meu eterno genro e tal, não sei o quê. Mas eu tenho que entender que para ela foi melhor. Ela está feliz assim. Mas a gente quer que ela seja sempre a menina. mas a gente engole, engole e aplaude a mulher que ela está virando. Graças a minha mulher e graças a mim também. Não vou também embacar o humilde não. Eu fui um pai, eu soube dizer não, eu errei, mas eu acho que eu acertei mais. É, eu estou trabalhando. E você vai acertar mais. Olha, maneiro. Porra, isso que eu estou falando. Mano, eu sou muito adepto, eu sou muito adepto da ideia de terem uns cortes assim na live, mano. Eu acho muito maneiro, mano. porra, que isso, né? Pô, sete minutinhos aqui, perdemos nada da nossa vida e, pô, conversa maneira, né? Que Leandro Hassum é foda, quem não conhece, não vou nem dizer que está sem internet, que, porra, ele já é foda de antes, mas, pô, mano, achei muito brabo, muito maneiro. Obrigado.